Oi, oi, pessoal! Polis aqui. No vídeo de hoje, vim apresentar para vocês esse apartamento pequeno, prático e funcional, perfeito para começar uma nova vida. Localizado no bairro Boa Vista, em São Caetano do Sul, a poucos metros da Avenida Presidente Kennedy e a poucos minutos do Senai e Sese de São Caetano. Uma vaga de garagem, dois dormitórios, sendo que um deles é uma suíte. O imóvel ideal para começar uma nova vida ou perfeito para uma nova fase. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!